Os incidentes acontecem com os motoristas de aplicativo e o prejuízo é sempre dobrado. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luís Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, é sempre assim, qualquer batida, raladinho, alguma coisa que acontece com o carro ou até com você mesmo, questão de saúde, né? Ultimamente aí o nosso parceiro Daniel Uber 24 Horas teve aí que se ausentar dos trabalhos, teve um problema de saúde, né? Mas já está bem graças a Deus, até um abraço aí para o Daniel. Quando a gente para, além de a gente não produzir, a gente também muitas vezes vai gastar com alguma coisa para consertar o carro, no caso dele com medicamento, então o prejuízo sempre é dobrado e é isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo, por isso que a gente tem que estar sempre se cuidando tanto na questão da saúde como também com a nossa ferramenta de trabalho que é o nosso carro, né? Quem acompanha o Instagram, viu? Coloquei também no vídeo do YouTube. Tive que parar um dia de trabalho, né? Não pude trabalhar porque tive esse problema com o meu para-brisa. Já troquei, ó. Já está trocado. Só falta colocar o insufilme aqui. Aqui está sem insufilme, sem nada, mas a qualidade do insufilme que eu coloco é muito boa porque aqui, por exemplo, é um G5. E aqui na frente, ó, não tem nada. Olha a diferença. E aqui a gente está na sombra, né? Então ele parece que está um pouco mais escuro. Então, o que acontece? A gente sempre tem que estar preparado para essas situações. Não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o meu trabalho, sobre valores, quanto que eu gastei e ainda vou gastar com esse prejuízo que eu tive. Então, para começar, já sabe, deixa aquele like no vídeo e, claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre os prejuízos que eu estou tendo aí. Com esse incidente, né? Eu não descobri o que aconteceu. Provavelmente foi alguma coisa relacionada ao calor. Eu analisei, olhei, a rachadura não parece má intenção de alguém, né? Provavelmente foi alguma pedrinha e trincou, eu não percebi. E aí foi aumentando, né? E como a minha garagem do estacionamento do condomínio não é coberta, então ela esquenta bastante, pega bastante sol praticamente o dia todo. Então, quanto que ficou o conserto do meu parabrisa, né? Algumas pessoas falaram que eu estava aproveitando para indicar seguro, para falar sobre o meu seguro. Gente, propriedade para falar do meu seguro eu tenho, porque eu trabalho com eles há cinco anos e meio e já utilizei várias vezes. Parabrisa, isso daqui já é o terceiro, se não me engano. Retrovisor, eu já troquei uns três, quatro também. E motorista e aplicativo não tem jeito. A gente sempre está sujeito a mais incidentes. A gente sempre está mais sujeito porque a gente está muito tempo com o carro na rua. Não é isso? Então, eu falei porque é o momento oportuno e as pessoas perguntam. E outra, o seguro ele é bom, o custo-benefício ele é bom, né? Então, não adianta a gente falar de um seguro que eu não utilizo e a gente não sabe se realmente é bom ou não, né? Eu não vou fazer isso só por dinheiro. Vou mentir para vocês que eu não ganho uma indicação. Ganho. Qualquer, qualquer motorista, seja de aplicativo ou não, que tem contratado a Iuse Seguros, pode indicar. Não tem uma parceria direta com a empresa. É uma parceria do link que o próprio seguro disponibiliza. Você que é segurado Iuse, vai lá, pega o seu link e indica para um amigo. Você vai ganhar um dinheirinho depois que ele ficar 30 dias com esse seguro. Então, gente, eu não estou fazendo nada demais. É justo que eu ganhe. Não tem nada de errado eu estar indicando, né? E outra, né? Eu estou indicando algo que eu utilizo, algo que eu aprovo, né? Porque o Tomás, se não fosse bom, eu não estaria com eles mais de 5 anos. Eu nunca troquei de seguro, né? E não tem por que trocar, porque eles sempre me atenderam. Para vocês terem uma ideia, eu até dei uma dica para vocês fazerem a troca de vidro mais rápido, né? Através do sistema de reembolso. Eu solicitei isso, né? Abri o chamado por telefone, né? Você pode abrir por telefone. Você pode abrir pelo WhatsApp. Você pode abrir pelo chat. E eu fui por telefone. Como eu abri por telefone, eu falei que eu mesmo ia lá. Eu ia trocar e depois eles iam me reembolsar. Mas mesmo assim, eles procuraram um no local e falou Pode ir lá. É só agendar que lá eles têm a peça. Eu recebi uma ligação deles falando isso, né? E eu fui lá e troquei no mesmo dia. Eu troquei na segunda. Eu tive esse incidente, mas já está tudo resolvido. Eu indico sim, né? Tem aí no link. Qualquer vídeo que você entrar, vai ter no link lá para você fazer uma cotação. É 100% online e vai sair na hora. Não tem fidelidade. Você pode mudar as coberturas a hora que você quiser. Não tem multa de fidelidade. Nada disso. Beleza? Agora eu vou falar do prejuízo. Eu gastei 395 reais. Que é o valor da franquia para trocar o para-brisa. E mais o dia que eu deixei de trabalhar. Eu trabalhei no domingo, inclusive, né? Eu deixei de trabalhar só um dia. Foi no sábado à noite. Sábado à noite, gente. Sábado à noite para domingo. Na madrugada tem muita blitz. Vai que dá errado. E também não tocava a corrida no sábado à noite. Então, eu acabei ficando em casa. Então, eu não trabalhei de sábado para domingo. Que é um dos melhores dias para se trabalhar no aplicativo. Mas aí eu fui no domingo. Por que eu fui no domingo? Porque eu pensei. Domingo não tem blitz. Dificilmente tem blitz. Domingo é mais tranquilo. Então, eu trabalhei. Quem acompanha o meu canal viu lá. Trabalhei e foi tranquilo. No dia seguinte, né? Segunda-feira. Ficou o dia todo o carro lá. A rachadura aumentou bastante. E aí não tinha como trabalhar daquele jeito. Porque a rachadura estava bem grande, né? Deu para eu trabalhar um dia e não perdi o outro. Então, foi um prejuízo de 395. Mais 250 reais que eu vou colocar uma película de cerâmica. Da marca Window Blue. Tem todos aqueles benefícios de proteção UV. Luminosidade é boa de dentro para fora. Como vocês podem ver. Como a luminosidade é um G5. É muito bom. E também tem aquela proteção de não deixar entrar o calor. Ela retém o calor. Então, para vocês terem uma ideia. Está muito quente aqui dentro. Dá uma diferença muito grande sem o insulfilme aqui na frente. Entra muito calor. O sol bate. É muito forte o calor, né? Então, tem esses três benefícios aí. E o valor vai ser 250 reais. Porque eu já fiz com essa pessoa, né? Então, ela vai fazer a preço. Vamos dizer assim. Um preço bem abaixo da tabela dele. Que é 399. 400 reais, na verdade, né? Então, 395 do Parabrisa. Que é a franquia do seguro. Mais 250. Então, vai ser 650. 649, né? Que eu vou gastar. Ou seja. Um dia de trabalho. Para fazer 650 líquido. Tirando combustível. Não é fácil. Tem que pegar um dia muito bom. Então, vamos dizer assim. Arredondando, eu perdi um dia de trabalho. Que daria aí os 500 reais. Arredondando aí 500 reais. Isso porque eu não estou contando combustível ainda. 500 reais. E ainda assim, eu vou tirar do bolso 650. Ou seja. Eu vou deixar de trabalhar um dia. E ainda vou tirar do bolso. Por isso que eu falei prejuízo em dobro. E você que é motor de aplicativo. Sempre tem que ter uma reservinha. Porque, querendo ou não. Brincando aí. Já vai 650 reais. Não é fácil ganhar 650 reais. Às vezes a gente tem que trabalhar 3 dias. Para ganhar 650 reais líquido. Provavelmente, temos que trabalhar 3 dias. Pelo menos. Para ter 650 reais líquido. Tirando o combustível. Praticamente isso. Então, tem que ter reserva. Tem que estar preparado. E é justamente por isso que eu falo. Tem que cumprir o seu cronograma de trabalho. Por quê? Porque se você tem a disponibilidade. Você pode trabalhar. Cumpra com o cronograma. Porque se você vai deixando. Ah, esse dia eu não quero trabalhar. Outro dia eu não quero trabalhar. Quando acontece alguma coisa. Aí você vai entrar no desespero. E porque sem dinheiro a gente não paga as contas. Sem dinheiro a gente tem como abastecer o carro. Sem dinheiro não tem como pagar os impostos. Sem dinheiro não tem como consertar o carro. E ficar parcelando tudo. Não compensa, gente. Porque é algo que já aconteceu. Então, imagina você ter que pagar por algo que você mandou fazer. É muito melhor você juntar o dinheiro. Ter a reserva. Para que quando acontecer. Você já vai ter o dinheiro. E vai ficar tranquilo. Vai voltar a trabalhar depois. Sem ter o desespero. Não é isso? Então, foi isso, gente. Basicamente isso que aconteceu. Esses foram os custos. O meu prejuízo. Que todo mundo está vulnerável. Porque estamos na rua. E tudo pode acontecer. Não é isso? Para isso que nós temos que sempre estar nos precavendo. Por isso que eu mencionei sobre o seguro. Tem que ter o seguro. Imagina eu ia desembolsar mais de mil reais. Para trocar o para-brisa. É muito dinheiro. Então, pelo menos. Um seguro. Ele já ajuda. E a gente é beneficiado quando a gente precisa. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que acompanha o meu conteúdo. O meu trabalho. Não esquece de deixar o like no vídeo. E claro, se você puder também. Compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito. Já se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo. Você será notificado em primeira mão. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas. Ótimos ganhos. E que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria. E claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. E aí